Olá amigos, tudo bem? Olha eu aqui novamente, o Edinaldo. Então pessoal, primeiro eu vou recolher essas pessoas que entraram essa semana. Veja só quantas pessoas entraram essa semana. Vou mostrar aqui. 1.145 pessoas que entraram essa semana na minha rede aqui no Malweb. Vou recolher essas pessoas neste momento. Então no total ficou ali em cima 53.500 pessoas. E esse valor aqui acumulado em moedas? Então, esse valor aqui eu não vou recolher hoje. Vou recolher só na próxima semana. Esse valor aqui é 2.452, são 24 dólares dessa semana. Tá pessoal? Não vou recolher. Então pessoal, continuando o vídeo aqui. Nesse mês eu fiz um saque de 334 dólares. Vou mostrar para vocês aqui o comprovante, provando que o Alweb ele paga. Eu fiz o saque no domingo passado, recebi na segunda-feira, fiz um saque de 334 dólares. Com desconto, transação internacional, câmbio, essas coisas. Eu recebi 307 dólares na minha conta do PayPal. Tá aí o comprovante, é só você olhar, tirar as suas dúvidas. Se você duvidava ainda do aplicativo, tá aí a prova. Pessoal, eu já fiz mais de 16 saques no Alweb. Estou aqui no Alweb desde 2017. O Alweb é seguro, pessoal. Usem. O Alweb tem a mesma linha do YouTube, monetização, pessoal. Vários provedores. Então, venha fazer parte do Alweb. Vou deixar aí o meu link de cadastro na descrição do vídeo. Venha fazer parte da plataforma Alweb. Sucesso, um grande abraço do amigo Ednaldo Silva. Fui, fui! Fui, fui! 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 Fui!